Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Agora, a gente vai fazer o traçado dessas letras. A gente vai juntar a informação do nome, do som e vamos fazer o traçado no A. Vamos lá ver se a gente consegue? Então, olha só, essa é a letra A, que é o som do A. E eu faço assim, subo, desço e faço um tracinho. Essa é a letra B, que tem som de B. Eu faço um tracinho e lá em cima uma curvinha e depois outra curvinha. Esse é o C, que tem som de C ou som de S. Então, som de C e som de S. E o C é só uma curvinha. Essa é a letra D, que tem som de D. E olha só o traçado. Eu faço um palitinho e uma curvinha que começa lá em cima e termina embaixo. Essa é a letra E, que tem som de E. E eu faço um palitinho e um, dois, três tracinhos. Essa é a letra F, que tem som de F. E eu faço um traçado, um palitinho e dois palitinhos deitadinhos. Saindo, ó, um lá de cima e outro aqui de baixo. Essa é a letra G, que tem som de G ou som de J. Que é essa aqui, ó. Eu faço uma curvinha, volto e curvo. Essa é a letra H, que não tem som nenhum. Eu faço dois palitinhos e junto eles no meio. Essa é a letra I, que tem som de I. E ela é bem fácil, é só fazer um palitinho. Essa é a letra J, que tem som de J. Que é só eu fazer, ó. Começo lá de cima e viro. Essa é a letra K, que tem som de K. Eu faço um palitinho, um para cima e outro para baixo. Essa é a letra L. Ó, eu vou fazer um palitinho para baixo e outro deitadinho aqui embaixo, ó. Essa é a letra L, que tem som de L. Essa é a letra M. M tem som de M. Eu vou subir, descer, subir e descer. Então, essa é a letra M, ó. Sobe, desce, sobe e desce. Agora, essa é a letra M, que tem som de N. Que eu vou subir, descer e subir. Então, ó, sobe, desce e sobe. Essa é a letra M, é a letra M. Essa é a letra O, que tem som de O e é só uma bolinha, ó. Essa é a letra P, que tem som de P. Que eu faço um palitinho e depois eu faço uma curvinha lá em cima. Essa é a letra Q, que tem som de C. Eu faço uma bolinha e faço uma perninha aqui embaixo. Ó, a bolinha e uma perninha. Essa é a letra R, que tem som de R. Então, como que é a letra R? Eu faço um palitinho, uma barriguinha e uma perninha assim que desce, ó. Um palitinho, uma curvinha e depois, ó, desce uma perninha. Essa é a letra R. Essa aqui é a letra S. S tem som de S. E olha só, eu faço como se fosse uma cobrinha, ó. Uuuuh! Ó, começa lá em cima, curvo e vira. É a letra S. A letra T, que tem som de T. Eu faço um palitinho e junto lá, mais um deitadinho lá em cima. Essa é a letra U. U, T, e tem som de U. Eu faço aqui, ó. Começo lá em cima, curvo e sobe. Essa é a letra U. Essa é a letra V, que tem som de V. Eu começo lá em cima, desço e subo. Então, ó, em cima, desce e sobe. Que é a letra V, som de V. Essa é a letra W. Que é aquela letra que eu falei que pode ter som de U ou som de V no começo das palavras. Que, normalmente, a gente usa no inglês ou em nomes de pessoas. Então, tem, às vezes, som de U ou, às vezes, som de V. Então, esse é o W. O que a gente vai fazer, ó, começa lá em cima, desce, sobe, desce e sobe. Então, ó, começa em cima, desce, sobe, desce e sobe. Ó, essa é o X. O X tem som de X. É como se a gente fosse cruzar dois palitinhos, ó. Um, dois. Um, dois. Esse é o Y. Esse é o Y, que também é usado, mas em palavras da língua inglesa. Que tem som de I, ó, aqui, aqui e desce. Então, eu posso fazer assim, ó, aqui um de ladinho e desce. Faz um pequenininho e desce. E, por último, a letra Z, que tem som de Z. E que a gente começa lá em cima, faz um tracinho, deitadinho, desce e outro deitadinho, ó. Em cima, desce e um deitadinho. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo pra vocês e até mais!